Eu Fico Alucinado Seu corpo bronzeado é uma tentação Exemplo de beleza, mulher brasileira Quem sabe cantar vem comigo Não para um minuto se o cabaco chora A alegria chega, tristeza manda embora Negra é do balaco, o bagu é do fuso Eu tô aqui na onda para ver você Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Alabum, alabum, alala bumbunê Vamos dançar! Eu fico alucinado quando você samba Seu corpo bronzeado é uma tentação Exemplo de beleza, mulher brasileira Mas minha cabeça mexe com meu coração Eu, eu, quando você samba Seu corpo bronzeado é uma tentação Exemplo de beleza Tá bonito, meu amor E não para um minuto se o cabaco chora A alegria chega, tristeza manda embora Negra é do balaco, o bagu é do fuso Eu tô aqui na onda para ver Mexer, 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 mexer E alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Vem cá pro papai Vem sacudindo a polícia Mexer, mexer, mexer Vem, 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 vem mexer Vem, 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 vem